Oi gente, não vai comer não? Bom sim Vai comer não, tá dirigindo? Gente, eu quero explicar pra vocês Que hoje em minha vida Se realiza Mais um temporal de vida Certo? Hoje, dia de domingo Pela data do nascimento de João Batista Foi também o meu E hoje vocês estão comemorando? Tem mais alguém que vai me chamar de velho? Tem mais alguém que vai me chamar de velho? Tem mais alguém que vai me chamar de velho? Agradeço a Deus também pela vida de vocês Que são muitos que desejam Ter essa idade E estão morrendo na flor da idade Só se for pegar no cemitério Mariano, eu estou indo para você Eu estou indo para o povo Mariano, você vai lhe entregar um código Você fica só olhando para os outros Escute o que eu vou falar Que vocês agradeçam muito a Deus Pelos anos de vida que vocês têm E que Deus multiplique cada dia mais Porque a terra recebe todo dia jovem Que não chega essa idade E hoje vocês me chamam de velho E eu agradeço a Deus por todas essas palavras Que se eu tivesse morrido antes Eu não estava ouvindo essas palavras Que Deus abençoe e consagre todos os alimentos Que vocês estão participando Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que Deus abençoe e consagre todos os alimentos